Oiê! Hoje é quarta-feira por aqui, 26 de outubro. A semana já começou atropelando, né, todos os dias por aqui. Eu queria ter dado continuidade, né, da manutenção de domingo já na segunda-feira, mas eu não consegui. A gente acabou terminando o jardim na segunda e terça. Eu já vou mostrar pra vocês. Então, no vídeo de hoje, quarta-feira, eu vou terminar a minha manutenção versus faxina, né? Hoje eu vou dar mais uma faxina. Então, vocês vão acompanhar essa quarta-feira comigo. Eu vou mostrar pra vocês o resultado do nosso jardim ali na frente. A gente gostou bastante do resultado. Não está finalizado ainda, porque a gente quer ir atrás agora de plantas, né? A gente quer pôr um coqueirinho. Eu vou mostrar pra vocês ali na frente, vou explicando rapidinho. E depois eu já vou partir organizar a casa e deixar ela prontinha pro final de semana. E depois eu já vou partir pra vocês. E depois eu já vou partir. E depois eu já vou partir. O sobrado, né? É algo pontual. Essas britas aqui, elas não vão permanecer sempre, porque é algo que a gente não queria gastar muito agora, nesse momento, porque a gente ainda está finalizando o sobrado. Então, a gente só queria mesmo eliminar o barro ali, principalmente ali, porque é onde a Lilica fica correndo pra ver os cachorros e tudo mais. E estava dando muito barro nesses dias de chuva, então foi algo que a gente quis fazer pra eliminar a questão do barro dentro de casa, né? Aqui fora você passa uma água, chove e limpa, mas dentro de casa você tem que ficar limpando toda hora, porque ela entra, né? E suja tudo. Eu já coloquei minhas plantinhas ali, já coloquei água, estão no sol ali, pegando o solzinho da manhã. E nós decidimos deixar esse pedacinho de grama aqui, até porque ela está acostumada a fazer xixi e as necessidades dela aqui na grama, né? Mas eu pretendo plantar um coqueirinho lá atrás, fazer um jardinzinho do relógio ali, até o pezinho de limão aqui, eu quero fazer alguma coisa. Enfim, vamos começar a mexer nele agora. Hoje tem bastante coisa pra fazer, mas eu quero deixar a casa toda em ordem, até porque é pra voltar as semanas de chuva por aqui, né? Então, eu quero ver se essa parte de roupa, de roupa de cama, toalha, tudo mais, fica tudo certinho. Porque, acho que não amanhã, mas na sexta-feira já é pra começar a esfriar e chover. Então, vamos deixar tudo em ordem, né? Pra que nos dias de chuva a gente não precisa fazer nada. Então, cadê o bracinho quebrado do Léo? Olá! Mas já tá tudo bem, né? Ele tá super bem com o bracinho dele, não tá mais sentindo dor. Só que ele só vai poder tirar o gesso em novembro, né? Então, tem um longo caminho aí pela frente, mas ele tá super bem. Tá brincando já, conseguiu voltar pra escolinha normalmente. A gente só cuida, né, com os impactos, mas tá super bem. Criança se recupera muito melhor que a gente, né? Então, eu vou tomar um café agora que eu não tomei e vou começar a fazer minhas coisas aqui e vocês vão acompanhar comigo. Vamos lá? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.